Eu olhei e senti um calafrio e comecei a sentir a presença da minha criança. Mas ele iria levar um susto muito grande e iria parar no hospital. Teve um princípio de infarto com risco de AVC. Oi, seja muito bem-vindo aos relatos flics. Estou tentando arrumar a câmera que ela não quer parar. Quieta, gente. Estou belíssima assim. Gravei o vídeo me maquiando e contando relatos. Eu não sei, não. Eu não curto muito contar relatos enquanto eu me maquio porque fica aquela dúvida de se eu olho para o espelho ou se eu olho para a câmera ou se eu olho aqui para a história que fica complicado dizer assim para uma pessoa que tem TZH para ela conseguir se ajeitar, né? Mas se você gostar desse vídeo me maquiando, então você comenta bastante lá. Coloca o gostei, transforma em quadro e tal, tal. Porque daí a gente pensa aí no aspecto nanã, né? Tem que ter muito engajamento para a gente se encorajar. Porque olha, coragem está faltando aqui. Mas eu vou começar com o relato de erê, já que nós estamos na vibe maravilhosa dos erês. Me conta aí, você já incorporou o erê? Minha erê me fez passar vergonha. Eles só fazem isso, amiga. Eles fazem a gente passar vergonha porque eles têm doutorado em fazer a gente passar vergonha. Você não acha que é uma vergonha? Você vê um adulto com um bolo na mão e assim, ele dizia... Gente, pelo amor de Deus, não tem como não passar vergonha com o erê. É uma coisa muito, né? Bom, bora lá. Bom, não quero ser idêntico para vergonha. Isso é minha erê se materializando. Gente, teve um dia que eu estava tentando arranjar um serviço para um amigo meu. E ele era muito qualificado para a vaga, mas mais qualificado do que a vaga exigia. E aí eu tinha um chefe que era calvo, sabe? E estava na época de Cosme. E toda vez que chega na época de Cosme, eu fico um Cosme também, né? Porque parece que a erê fica tão presente que eu começo a ficar com umas atitudes assim também, meio infantis e tal. E aí, o que aconteceu? A erê ficava na minha cabeça. Aí eu lá, com o currículo, entreguei o currículo para o meu chefe. E eu ficava assim, orando. Ai, meu pai, por favor, faça ajuda. Porque ele precisava muito de serviço, né? Por favor, faça com que ele contrate, meu amigo, não sei o quê. E daí a minha erê é perto, eu sentindo. E daí a minha erê ficava assim. Ei, caveira, lava a cabeça do homem sem cabeleira e caveira. Ela cantando na minha cabeça. Eu tentando trabalhar e ela não parava. E eu ficava assim, porra, demora, porra. Aí meu chefe me olhava estranho e ficava assim, gente, o que está acontecendo com essa menina? Ela é muito nova para estar tendo problemas na cabeça, né? E lá ela cantando na minha cabeça. Eu não conseguia nem escrever de tão alto que ela falava na minha cabeça. Daí quando eu estava vendo que eu estava escrevendo lá no papel, daí eu já estava escrevendo. E caveira, lava a cabeça do homem sem cabeleira, gente. Te juro, não é fake news. É verdade isso. Essa é a Débora. Se você quer conhecer a Débora, essa é a erê que ia trabalhar comigo, gente. Esse relato aconteceu com minha mãe e ela tem muita vergonha. Então vamos lá. Pérola, você não sabe. A erê da minha mãe nunca tinha vindo. Pois bem, ela veio. E eu também faço parte da corrente. Fui ajudar. E nisso, a erê começou a reclamar de um barulho que a boca da minha tia fazia enquanto ela comia a bala. Cá, 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 cá. Foi aí então que ela começou a falar. A boca da minha tia faz barulho. O dente da minha tia balança. Eu vou tirar. E lá no terreiro tem uma fonte. E a erê continuou falando. Eu vou tirar o dente da minha tia e vou jogar lá na cachoeira. Eu não sabia se rir ou se tentava segurar a criança pra ela não fazer aquilo. O mico só não foi maior porque eu consegui manter a erê sentada do meu lado. E não tinha muita gente próxima. E pra completar, a erê começou a pedir um laço na cabeça. Eu fui mostrar o laço de uma erê que estava próxima pra ver se era parecido com aquele. E ela logo respondeu. Esse não, tia. Esse laço é gordo. A outra erê já ficou brava e falou que não era gordo nada. E solta ela novamente. É gordo sim, igual você. Ai, gente. Esses erês são tão maravilhosos. Muito obrigada por mandar o seu relato, amiga. Eu fiquei muito, muito, muito feliz por você ter mandado o seu relato de erê. Porque estamos na vibe de erês. Agora vamos pro próximo relato. O dia que o meu erê se mostrou pro meu filho. Eita, freula, tomara. Normalmente criança não tem medo. Ainda bem, né? Boa noite, Pérola linda. Que nossa mãe nos abençoe sempre. Meu nome é Rosa. E eu não quero ser anônima. Mandei um relato anterior sobre o dia que a pomba gira me deixou no escuro. Mulher, eu acabei de ler o seu relato. Eu li hoje. Olha, não sabia que era da mesma pessoa, gente. Hoje, vou te contar sobre o dia que o meu erê se mostrou para o meu filho. Meu filho não é adepto de religião nenhuma. Porém, é médium clarividente e tem sonhos. Não aceita a minha religião. Sou iniciada no candomblé e pratico umbanda juntamente. Pois bem, meu filho veio passar o dia comigo. Já estávamos na pandemia. E quando ele chegou, já percebi que algo estava errado. Intuição de mãe, né? Pulitz, mulher. Intuição de mãe não falha. Pois bem, começamos a conversar. E ele me mostrou o braço bem inchado e com uma reação alérgica. Meu filho sempre sofreu com problemas alérgicos e com crises de asma. Hoje está bem melhor. Eu olhei e senti um calafrio e comecei a sentir a presença da minha criança. Mas não dei muita atenção a isso e segui conversando com ele. Mas escutava uma voz me dizendo o que era aquilo. E eu fui ficando nervosa e comecei a questioná-lo. Perguntei se ele estava usando alguma medicação e ele disse que não. Aí eu disse para ele, não adianta mentir para mim, pois sempre descubro as coisas. E perguntei se ele estava usando anabolizantes. E ele me disse que não. Pressionei até que ele confessou. E disse que não tinha problema nenhum, pois sabia o que estava fazendo. Meu filho malha muito, tem uma alimentação regrada. Jamais imaginaria que ele fosse fazer uso de anabolizantes. Mas o meu herê estava falando no meu ouvido. E ele com muito custo confirmou. Porém, debateu comigo que estava certo. Conversei, aconselhei, mas foi como falar com uma parede, porque ele não deu importância nenhuma. Ele me disse que tinha aplicado apenas duas vezes. E eu ainda sentindo muito forte a presença do meu herê. Meu herê de nação. Pérola, eu tenho um combinado com o meu herê. Dela não chegar na minha casa, pois eu fico sozinha. E quando meu filho está, ele não gosta. Assim evito maiores problemas, porque eu sou adepta da religião e ele não. Temos que respeitar um ao outro. Mas nesse dia, não teve jeito. Cheguei perto dele e ele passou a mão nas minhas costas. Não vi mais nada. Então meu orixá passou. E é monjá. E deixou o herê. Quando acordei sozinha no quarto, eu me lembrava de quase tudo. E com muita dor de cabeça. Eu não costumo ter lembranças das minhas incorporações. E vi que tinha algumas coisas do meu herê num móvel. Que ela dizia ser o altar dela. Cá, 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 cá. Como cuido da minha cigana do oriente no altar, ela também quis um. No outro dia, seria aniversário do meu pai de santo. E fui até a casa dele para jantar com ele. Chegando lá, pedi para conversar em particular e contei o que tinha acontecido. Pois ela tinha deixado muitas lembranças na minha cabeça. E eu não estava bem. Então ela veio para conversar com ele. Quando acordei, o recado que recebi foi que ela veio, pois precisava avisar ao meu filho para ele não usar mais o veneno. Pois ele iria levar um susto muito grande e iria parar no hospital. E que ela deixou as coisas na minha cabeça porque eu estava sozinha e precisava saber o que se passava. E mandou eu dar para ele um perfume. Que ela tinha deixado separado. Esse perfume era dela. E estava lacrado. Ela tinha ganhado de presente. Isso é para um outro relato, Risos. Pois eu nunca tinha entendido porque ela nunca tinha aberto esse perfume. Fiquei angustiada com o recado. Pois ele estava relutante sobre o uso do anabolizante. E ela disse que só veio para avisar a ele para dar o presente. E que seria uma proteção para ele. Mas reclamou bastante porque ele não acreditava nela. E deixou ela sozinha. E ainda queria tirar uma foto dela. E ela disse a ele que se tirasse a foto, ele ficaria sem celular. E ela também não gostou da atitude dele. Porque sabia que ele iria ficar com raiva de mim. E realmente, ficou. Pois ele não aceitava. E nem a entidade da religião. O pai de santo disse que pediu a goa a ela. E que para a mamãe e a monjá não cobrar dele. Pois eu sofreria junto. Quando foi no outro dia, gente. Eu já estou prevendo tragédias. Mas calma. Quando foi no outro dia, a noite. Meu filho me manda mensagem nervoso dizendo que estava passando mal. Levei um susto. Pois ele estava na casa do pai. Porque não pedi ajuda ao pai. E foi aí que o pai também me mandou mensagem me perguntando o que minha entidade tinha feito com o nosso filho. Até a minha irmã me mandou mensagem. Pois ela é da religião também. E eles procuraram por ela. Eu, com a maior calma, mas com o coração aflito, liguei para o meu ex-marido e expliquei. Que meu herê veio trazer um recado. Que ele levaria um susto e iria para o hospital. Expliquei tudo para ele. O que estava acontecendo. E como tudo aconteceu na minha casa. Pois o pai também não sabia que ele estava tomando anabolizantes. E então, ele foi parar no hospital. Teve um princípio de infarto com risco de AVC. Devido a aplicação do anabolizante. Um jovem de 23 anos. E nesse processo, ele foi medicado. Encaminhado para o cardiologista, onde descobriu duas deformidades cardíacas de nascença. Fiquei surpresa, pois meu filho foi uma criança que sempre teve todos os acompanhamentos médicos. Pois sempre teve muitos problemas de saúde relacionados à parte respiratória. E já tinha feito uma cirurgia. E nunca foi citado a hipótese de alguma má formação cardíaca. Pois bem. No dia que ela, a Ere, veio falar com ele. Ele deixou ela sozinha e foi embora para casa. E nem comigo falou. E no dia seguinte que passou mal, disse para o pai e para a minha irmã que meu santo tinha espraguejado ele. É, que tinha fraguejado ele. E por isso que ele estava passando mal. Ela apenas queria proteger ele e avisá-lo do que estava por vir. Depois, ariei um ebó para o orixá e rege ele. E um para a Iemonjá, pedindo proteção e misericórdia. Mas sou grato ao meu erê, pois nunca me falta a alegria na minha vida. Chamo ela de minha filha. Já fui muito taxada no barracão, porque ela vira muito e dá muitas consultas e gosta muito de falar, conversar. E muitas vezes já me falaram que não tinha santo. Enfim, né? Sempre tem, né? Sempre tem aqueles lá. Não preciso bailar no salão para o santo se mostrar presente na minha vida. É, disse tudo. Sou grato eternamente a Iemonjá. Por ter me escolhido e a minha erê. Pois ela veio e deixou um recado. E no outro dia tudo aconteceu. Ele levou um susto. E hoje não faz mais uso de nada. Além de malhar e se alimentar bem. Gratidão, estrelinha do mar, a erê da minha mãe Iemonjá. Meu saraba fraterno, a nossa amada Umbanda. Desculpe o relato grande. Não, não tem problema, meu amor. Esses eu gosto. Beijos. Muito obrigada, amiga. Muita ché pra você. Gostei do seu relato, hein? Gostei. Muito obrigada. E a gente tem que respeitar as entidades, gente. É isso aí. Se você não escutar, não é que a entidade tá fazendo. A entidade não move os parazinhos, sabe? Pra te prejudicar ou te fazer alguma coisa. Na verdade, a entidade te alerta. O que que o seu caminho, o que que as suas atitudes, o que que os seus atos estão te encaminhando. Eles vem e te avisam. Quem fez aquilo foi você, querido. Não é a entidade que tá indo lá. Ah, vou lascar a caminha nele, gente. Para. Pelo amor de Deus. Para. Beijos. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.